Bem, dando prosseguimento ao nosso programa O Veredito, que temos a satisfação de apresentá-lo aqui pelo canal 24 da NET, pela ITV, a melhor TV de Sorocaba, que eu costumo dizer, hoje nós estamos recebendo uma ilustre professora de Direito Civil, que tem uma história muito bonita, muito grande, e que hoje nós vamos falar sobre direito sucessório. Mas antes, permitam-me apresentá-la, doutora Daniela Cristina Pavim, ela é graduada em Direito pelas Faculdades Integradas de Itapetininga, posteriormente realizou curso de especialização em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, mestre em Direito Civil pela Universidade Metodista de Piracicaba, e doutora em Direito Civil, com ênfase em Direito do Consumidor, pela Universidade Metropolitana de Santos. Pois bem, além de toda essa titulação, a doutora Daniela Pavim, como é assim conhecida, por seus alunos, por seus clientes, pela sociedade, porque ela é um produto eletizado culturalmente, eu diria assim, da nossa sociedade, embora ela tenha vindo de Itapetininga para cá. A doutora Daniela advoga desde 1997, foi professora nesse período na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, professora de Direito Civil e foi coordenadora da mesma instituição, professora de Direito Civil da Universidade Paulista, da UNIP, professora de Direito Civil na Universidade de Sorocaba, aqui na UNISO, professora de Direito Civil na Escola Superior de Administração, Marca e Comunicação, a famosa EXANC, a entidade da qual ela é coordenadora. Então, dentro desse pequeno histórico que a nossa querida amiga e professora, advogada, aqui nos apresenta, se eu fosse falar sobre todas as atividades, todo o currículo dela, eu ficaria aqui praticamente o programa todo. Então, vou me restringir apenas nesse pequeno relato, nesse pequeno relatório acerca da vida da doutora Daniele. Doutora Daniele, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, muito bem. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui presente com esse convite tão significativo para mim, que iniciei minha carreira em Sorocaba, quando o senhor era presidente da Ordem e me abriu as portas do magistério com a Escola Superior de Advocacia, onde tudo começou. Eu agradeço muito que o magistério realmente é algo que é muito gratificante e uma paixão realmente. Agradeço a oportunidade de estarmos conversando sobre o direito novamente. Pois não, doutora Daniele. É um agradecimento. Quem faz somos nós, né? Porque, afinal de contas, a sua presença é extremamente importante pelo tempo que a senhora tem dedicado ao magistério, à advocacia e outras atividades, enfim, inclusive do LAR também, né? Que a gente conhece muito bem. E entrando dentro do tema propriamente dito, que nós vamos falar hoje sobre direito sucessório, eu gostaria, perguntaria para a senhora, o que a senhora diria a respeito de direito sucessório na sucessão legítima? Muito bem. Importante mencionar que o direito sucessório, ele é uma parte do direito civil, propriamente, posteriormente, ao direito de família. Então, o direito sucessório, ele acontece quando há um óbito, falecimento de alguém e aquele patrimônio que antes era de quem era vivo, passa a se chamar a ser vereditário, herança ou espólio e vai ser transmitido aos seus herdeiros. A sucessão legítima, ela acontece quando não há o testamento e o testamento, posteriormente, nós poderemos abordar a esse respeito, ele tem algumas limitações para ser realizado. Portanto, o direito sucessório, a sucessão legítima, é o que mais ocorre ainda em nosso sistema jurídico. E essa sucessão legítima, a lei vai escolher quem são os herdeiros dessa pessoa. E o direito civil trouxe, no Código Civil de 2002, uma alteração nessa sucessão hereditária. Isso trouxe também muita confusão com relação a quem são hoje os herdeiros de quem vem a falecer, posteriormente, a 2002. E nós temos que, a pior polêmica, a questão mais intrincada, é que o legislador trouxe o cônjuge como herdeiro juntamente ao descendente. Então, antes de 2002, quem falecia, os seus filhos herdavam primeiro. Depois de 2002, o cônjuge, em algumas situações, irá herdar junto com os seus descendentes. E foi essa questão que o legislador trouxe de mais polêmico, porque ele é um pouco intrincado, porque o legislador, infelizmente, quis se recordar ao direito de família, ao regime de bens, e isso ele acabou confundindo um pouco os operadores do direito e até as pessoas que não sabem quem são os seus herdeiros hoje. Pois não, doutora Daniele. Muito boa, bela explanação. Mas a senhora poderia dizer para o nosso público, que é o povo de uma forma geral, nós somos aqui, as pessoas que nos assistem, são compostas de advogados, estudantes, e também a grande maioria, a grande massa é a população que nós, a quem nós dirigimos sempre, né? Que é o jurisdicionado, é o cidadão que não fez uma faculdade de direito e que tem também aquela sede, aquela vontade de saber. Então, eu perguntaria para a senhora, a diferença principal entre o cônjuge e entre o herdeiro? Muito bem, o cônjuge, ele passou a qualidade de herdeiro junto com os descendentes em algumas situações. Que situações são essas? Quando ele não for casado no regime de comunhão universal, ele vai ser só meiro, ele não é herdeiro, então ele não vai concorrer. Quando ele tiver uma separação obrigatória, que, por exemplo, os casos de quem casa com mais de 70 anos, eles precisam se casar pelo regime de separação obrigatória. Esses casados, os cônjuges também não serão herdeiros, e se casado pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o nosso regime mais comum, se o falecido não tiver deixado bens particulares, o cônjuge também não entra nessa sucessão. Então, a grande questão polêmica foi que o legislador, ele usou um critério de regime de bens, que é direito de família, que é aquela lei patrimonial dos casados, e colocou esse critério para saber quem herda e quem não herda. Então, o cônjuge, ele, uma vez casado na separação convencional, por exemplo, aquela que se faz o pacto antinupcial, para que os bens não se comuniquem, estes não serão meiros, mas estes serão herdeiros junto com os descendentes. Pois bem. Doutora Daniele, existe, dentro desse próprio tema, já que nós estamos falando de sucessão, existe a questão envolvendo, como a senhora muito bem explanou aqui para todos nós, a questão envolvendo a viúva, ou o viúvo, e os herdeiros. Mas, numa hipótese, por exemplo, em face do limite da idade, casamento no regime obrigatório de separação de bens. mas, aí, o falecido, ele não tem herdeiro nenhum. Nessa situação, como fica o patrimônio? Ah, maravilha. Porque a questão da concorrência com os descendentes, é se houver descendentes. Ele pode não ter descendentes, mas ter ascendente, que também são herdeiros de quem falece. Então, primeiro, são chamados os descendentes. Não os havendo, chama-se os ascendentes. E aí, se for casado, em qualquer regime, o ascendente vai concorrer com o cônjuge. E o cônjuge será herdeiro também. Se não tiver ascendente, ele só for casado, o cônjuge vem em terceiro lugar e herda todo o patrimônio, toda a herança, na verdade, do falecido, do decujus. Então, a questão do cônjuge só foi trazida para essa concorrência com os descendentes e com os ascendentes. Porque antes até do Código de 2002, ele entrava em terceiro lugar. Então, a regra é que se faleceu alguém, verifica-se primeiro se ele tem descendentes, filhos, netos, bisnetos, enfim. Havendo, faz-se uma outra questão. Ele tem cônjuge? Tem. E aí, verifica o critério para saber se eles vão ou não concorrer. Se não tiver descendente, pergunta-se, tem ascendente? Tem. Então, ele vai concorrer com o cônjuge. Pergunta-se a cônjuge e concorre com o cônjuge. Não há ascendente, há cônjuge, o cônjuge vai herdar tudo. Não havendo cônjuge, aí a herança vai para os colaterais, que são primeiro irmãos, depois sobrinhos, tios e até primos. Bom, nessa hipótese, pelo que nós podemos perceber aqui, a cônjuge ou o cônjuge que é casado no regime de separação obrigatória de bens, somente herdará tudo, somente não herdará nada, caso tenha descendente de qualquer dessas condições que a senhora colocou. Não havendo filhos, nem pais, nem sobrinhos, nem primos, parentes de qualquer natureza, aí a mulher ou o homem, no caso o sobrevivente, aí ele herda. Ele vai herdar tanto se tiver ascendente como se tiver colateral, ele vai herdar. Só não herda o separação obrigatória com descendentes. Pois é. Aí ele não entraria, aí ele não herdaria junto, ele está excluído. Inclusive, por conta da súmula 377, que traz para o separado obrigatório, a meação dos bens adquiridos na constância do casamento. Então, mesmo hoje no Brasil, mesmo a pessoa maior de 70, casando com regime obrigatório de separação de bens, se um ou outro vier a adquirir algum bem, esse bem será metade dele, metade do outro, por força da súmula. Então, o nosso direito, ele afastou-se do positivismo para abraçar o que era mais justo para o casal, que é dividir o patrimônio que constroem juntos. Muito obrigado, doutora. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos a seguir. Não saia daí. Nós esperamos você diariamente aqui. no canal 24 da Mestre. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Daniele Pavim, ilustre advogada, mestre, doutora, professora em quase todas as universidades daqui de Sorocaba, na Faculdade de Direito de Sorocaba também. Enfim, uma referência para todos aqueles que militam na justiça. Referência para o judiciário, referência para os advogados, referência para o meio acadêmico e referência para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, nós estamos aqui hoje falando sobre direito sucessório porque é uma das partes do Código Civil. Porque o Código Civil, nós sabemos, e creio que todos sabem, até por força das informações televisivas ou mesmo da imprensa escrito e falado, o Código Civil é o ordenamento jurídico mais importante depois da Constituição Federal. que regulam a vida das pessoas a partir do seu nascimento. Está lá no Código Civil essas situações. Por isso que nós teríamos a obrigação de trazer boas informações convidando uma mestre, uma doutora, uma professora, alguém que vive o seu dia a dia dentro desse ramo do direito que especificamente não é somente sucessão ou qualquer outro tema. Advoga em todas as áreas, mas basicamente na questão relacionada ao direito civil. Agora nós vamos falar a respeito da união estável, que é um dos ramos do direito, que atualmente já não é tão comum assim o casamento como alguns anos atrás, não é doutora Daniela? Verdade. A sociedade evolui, a lei evolui juntamente com ela. Então eu gostaria que a senhora fizesse aí uma distinção a respeito da pessoa que é casada e daquele que vive em união estável. O casamento e união estável. O que a senhora poderia trazer para nós? Muito bem. É importante salientar que conjuger é o termo usado somente para quem é casado. E esse casamento para existir ele precisa ser o casamento feito no cartório de registro civil. aí nós temos um casamento com certidão de casamento e a pessoa é chamada de cônjuge. Quem vive em união estável ele é chamado de companheiro perante a lei. A união estável ela não é um namoro simples, namoro. Para a configuração da união estável são também levados em consideração alguns requisitos da lei como a publicidade da relação o tempo dessa relação que não tem um tempo específico e sim quanto tempo duradouro é uma relação para que se configure uma vontade de constituir família. Então são termos abertos que o juiz verifica porque a união estável fora os próprios companheiros que querem mostrar que vivem em união estável podem fazer um contrato de união estável em escritórios de advocacia não precisa ser por escritura pública o que muita gente pensa que precisa não, basta um contrato particular de união estável e se não houver vai ter que ser provado perante o juiz que houve uma união estável para que aquela pessoa possa fazer parte da herança do outro. A união estável e o casamento no direito de família como por exemplo se houver um rompimento da relação divisão de bens se um precisar de alimentos do outro ou com relação a filhos os efeitos são equiparados não ocorreu isso no direito sucessório o direito sucessório tratou muito diferente quem vive como casado e quem é quem vive como união estável quem é companheiro ele elevou o casado e diminuiu os direitos do companheiro inclusive é uma situação que muitos juristas questionam e essa situação está sob julgamento no STF para verificar se é constitucional ou não essa distinção já houve um julgamento em 2015 pelo próprio STF com repercussão geral entendendo ser constitucional o que eu quero dizer que essa diferença entre quem é casado e quem vive união estável ela é legal e pode existir lembrando que a lei deu mais direitos para quem é casado e tirou direitos de quem vive em união estável para efeito de herança a exemplo do que nós falamos no bloco anterior do companheiro do cônjuge herdando com os descendentes se for o caso do companheiro ele já começa não herdando sobre o patrimônio integral do decujus só vai herdar pelos bens que eles adquiriram na vigência da união estável então se alguém passou a sua vida inteira adquirindo bens teve união estável em 2015 e comprou um terreno em 2016 faleceu o companheiro só vai herdar desse terreno parte desse terreno para olhar os outros herdeiros também olhando os outros herdeiros todos os bens passados ele não vai ter direito coisa que para o cônjuge isso não acontece se forem descendentes só de quem faleceu ele vai herdar metade da cota de cada descendente ou seja o descendente vai herdar muito mais do que o companheiro não é uma divisão igual se ele faleceu e deixou pais e deixou irmãos por exemplo eles entram antes do companheiro herdar tudo coisa que é diferente no casado o cônjuge se não tem descendente se não tem ascendente ele já herda tudo companheiro não se não tem descendente se não tem ascendente se não tem primos aí ele herda tudo então ele foi foi diminuído esse direito do companheiro lembrando que é algo que está sendo verificado pelo judiciário pelo judiciário porque muitos dizem que não podemos tratar tão diferentes situações semelhantes que é de formar uma família e é importante salientar que essa questão da união estável ela também reflete na união homoafetiva embora a união homoafetiva tecnicamente não possa ser chamada de união estável mas a união homoafetiva hoje também dá direito sucessório para o companheiro também mas neste mesmo critério da união estável entre homem e mulher pois não doutor Daniel bom nós estamos tratando aqui de um tema extremamente candente e esta realmente seria uma das perguntas que eu iria fazer porque a questão relacionada à união estável comporta não somente a união entre o homem e a mulher como estava lá na constituição federal vem o Supremo Tribunal Federal e aquilo que o Congresso não teve coragem de fazer de elaborar uma lei e edita uma súmula que passa a ter esse valor sobre todas essas coisas que a senhora está falando a respeito da equiparação de quem vive em união estável mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora eu tenho certeza que os nossos telespectadores também gostariam de saber que a senhora dissesse a senhora falou a respeito do documento feito no escritório de um advogado feito em um cartório para comprovar essa união estável mas quando não há documento algum como que essa pessoa pode fazer para comprovar que ela é uma companheira é um companheiro e existe uma herança existem bens existe lá o INSS que a pessoa recebe uma aposentadoria ou mesmo que não receba uma aposentadoria mas uma pensão por morte há essa possibilidade também? sim há essa possibilidade a grande dificuldade é retratar essa vida que a pessoa tinha para o judiciário o juiz ele está num tempo diferente do tempo do que aquela pessoa viveu então ela tem que reunir todos os elementos que mostrem como ela vivia com aquela pessoa então são fotografias de família o tempo da convivência deles se eles moravam ou não juntos o que às vezes é irrelevante morar junto mas se morar facilita a questão de prova se eles mantinham uma conta corrente juntos se eles tinham um plano de saúde em que um figurava como dependente do outro às vezes uma declaração num clube de campo que um é dependente do outro então todas essas informações elas são importantes para retratar como aquela pessoa vivia porque é muito difícil para o juiz analisar uma situação passada então por isso que a pessoa precisa reunir tudo e o advogado ele vai mostrar para o judiciário mostrar para o juiz que a pessoa vivia então uma união estável e essa união estável vai ser reconhecida e a pessoa com essa sentença judicial ela passa a ter os direitos não só com relação à pensão mas também com relação à hereditariedade muito bem então meu caro telespectador amigos colegas é bom prestar bem atenção nessa situação que foi dito aqui pela doutora Daniela Pavin não basta ter um documento documento ajuda muito porque se não houver você terá que ingressar na justiça com uma ação de reconhecimento de união estável para determinadas finalidades e havendo fotografias cartas então aqueles encontros furtíveis furtivos encontro furtivo que a pessoa não tem aquele reconhecimento perante sociedade poucas pessoas sabem às vezes pode ser uma união duradoura de vários anos mas acaba não trazendo benefício nenhum ou ficando muito difícil de provar então torne a sua relação pública e notória não é doutora Daniela é isso que a senhora está colocando agora o regime dessas pessoas que vivem em união estável ele é equiparado a que tipo de regime perfeito as pessoas que vivem em união estável tem o regime da comunhão parcial de bens como aquele que é casado e não fez pacto antenupcial mas nada impede que a pessoa queira ter uma união estável e escolha por exemplo o regime da comunhão universal ou da separação total que é a separação de bens isso está sendo muito comum as pessoas hoje têm sua própria vida suas carreiras não querem misturar patrimônio então às vezes deixam de reconhecer uma união estável por receio de dividir o patrimônio com outro melhor seria se fizesse um documento reconhecendo sim a união estável mas deixando claro que o regime é de separação de bens isso evitaria uma dissolução dessa relação futuramente e um pleitear metade do patrimônio que o outro adquiriu sozinho por outro lado se adquiriu em conjunto pode-se colocar o nome dos dois no documento mostrando que eles adquiriram em conjunto fica uma relação mais transparente e sai da não formalidade para ficar um pouco mais formal e ter aí sua prova do companheirismo da união estável muito bem doutor Daniel já chegando ao final eu vou dar 30 segundos para a senhora fazer as suas considerações finais muito bem doutor Joel eu gostaria nas minhas considerações de agradecer novamente a oportunidade de debater o direito principalmente o direito civil que é uma das matérias que mais tem o apreço agradeço a televisão fico à disposição de todos para questionamentos e muito obrigada novamente bom nós chegando ao final programa que transcorreu numa velocidade incrível porque não é sempre que recebemos uma figura tão importante como a doutora Daniela e Pavim e chegando ao final meu caro telespectador meus amigos advogados meus colegas estudantes de direito eu vou terminar dizendo como sempre digo o veredito é você que dará a final fique conosco sempre que por certo você será sempre um vencedor muito obrigado muito obrigado muito obrigado Legenda Adriana Zanotto